E aí galera, beleza? Vou fazer esse vídeo aqui hoje para mostrar a vocês Uma receita simples Que todo mundo aí pode fazer Os criadores aqui dos Estados Unidos fazem muito isso Principalmente com os filhotes A partir dos 25, 30 dias Eles dão muito isso que eu vou fazer aqui agora Aí no Brasil também vai ter É fácil de fazer Não sai muito barato Mas dá para fazer Galera, peguei aqui Meio quilo de carne moída Meio quilo de carne moída Eu dou 250 gramas No caso, a metade Seria a metade mais ou menos Da quantidade 500 gramas que tem essa Basília aqui Aveia Então Uma medida aqui e meia Para ele E um ovo Mexer tudo aqui Ele merece né galera Nossos cachorros merecem Isso aí galera É só a receita que eu vou fazer Aqui eles também fazem outras coisas Tem uns canais que ensinam aí Comida orgânica Aqui sabe O canarinho resolveu cantar agora Eu também tenho um canário da terra E um canário belga Também sou apaixonado por canários Um passarinho né Coleiro, trinca-ferro Meu forte mesmo é coleiro, trinca-ferro Que eu mais gosto Mas aqui é muito caro Aqui nos Estados Unidos já tem Galera já cria já Já reproduz Mas é muito caro Você comprar um coleirinho aqui cantando Só porque canta tuíu tuíu E nem é bom assim Para bater para outro cantar Só para cantar dentro de casa 1500 dólares É o mais barato que você acha Um pardinho começando a cantar Você acha por 1200 Trinca-ferro 2500 cantando Então é difícil Aí eu não tenho condição De comprar um trinca-ferro Para ficar dentro de casa não Aqui não vale a pena não No Brasil já até peguei mais caro Mas aqui Não tem o tempo também Não tem roda né Para a gente botar Aquele Aquele pauzinho Quem conhece sabe O que eu estou falando Galera aí você mexe bastante Tá vendo Tá um pouco geladinha Até tirar um pouco mais cedo O potinho dele tá aqui Que eu vou Dá uma medida certinha Esse daí Para a refeição dele Para ele que não tem ainda nem Nem três meses Ele não tem ainda E faz três meses Dia seis De março Ele faz três meses Ele ainda é um bebê E a galera pergunta Muito aí Porque Quando ele vai para o Brasil Para o Maurício Do Canil Belines Buquênio Galera Tem uma burocracia muito grande Não sabia Eu não sabia né Pelo fato de mandar o primeiro Não sabia que rolava tanta burocracia Tem que microchipar Tem que fazer exames E tem um monte de vacina Que ele vai ter que tomar E essas vacinas Ele só pode tomar Depois que ele fizer Três meses Aí Então O processo vai começar daqui Quando ele fizer três meses Mas está agendado Já para segunda-feira que vem Próxima segunda-feira Acho que é dia cinco de março Um dia antes De fazer três meses Mas ele vai poder já microchipar Fazer os exames E desse exame Vai saber se ele tem Algum tipo de Doença Que não pode entrar no Brasil Mas se Deus quiser Vai estar tudo certo Agora eu vou Direto na receita Aqui Ver se ele vai gostar Eu vou me Come negão Come negão O que ele vai gostar E aí É E aí Dois O que ele vai ficar Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Valeu galera Obrigado por vocês acompanhar o canal Fiquem todos com Deus Fui